Copiou? !!!! Se você colocou ele, você vem casa, me vê fazendo bar Lá, 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 lá Pode ir lá, dá, dá, dá Podem tentar mas não vão me pegar Deixa eu ver nem um, du-du-du-dú Também conseito, me deu em um burro Virei fazendo de tudo pra te atingir E a lisagem como animais Vou erratar de matar o gatinho Mas a gatona tá derramando Mas te perdoe, não tô com tudo Sem falta de ouvir os acordos Mas dessa mão usa de me ligar Lá, 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 lá A caramba é doido, que é doido, que é doido Todo mundo bravo, que é doido E vem a ver o desejo, que eu vou comer E vem a ver o namorado, que eu vou comer Tá ligado, viu? Eu tô comprando a cara, vem com o chão na parede Hoje tem uma boa academia de traça Pesta, resta, não fique de fora, resta Garota, tem seu ingresso pra me ver fazer com merda Pesta, resta, logo no chão começa Melhor do que a subida, só a minha massa se aquelta Vamos começar mais ou menos assim Eu vou te machucar Eu vou te maltratar HG danse é moda, moda Get it big, yeah Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Vamos começar mais ou menos assim Eu vou te machucar Eu vou te machucar Oh onvinha do TikTok Eu vou te machucar Tem que ler do escrime Tem que ler do escrime Tem que ler do escrime Eu vou te machucar A chegada vai rolar Espirro lá no céu E tá afim de cantar Como é que é a chave na chapa de 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 chapa Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra Giff принимou a chapa de 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 chapa O mundo não faz sentido se ela não sentir prazer Ela senta, não sai de cima, ela encaixa Metin na pica, ela senta Não sai de cima, ela encaixa Metin na pica, eu nunca vi mulher safada Pra gostar de puta aí, ela senta Não sai de cima, ela encaixa Metin na pica, ela senta Não sai de cima, ela encaixa Metin na pica, eu nunca vi mulher safada Pra gostar de puta aí Senta, 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 senta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o meio Penta, senta, 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 senta Tá, pecador É o ju que tu vai ver Que meu fau não me ioga É eu refia Desce rebola no baile menina Fica à vontade, chato de bebida É chiquitado, sem gosto de manida Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, vitória da guerra O DJ tá embrassado, tá na onda do copinho O do louco na favela, é o famoso fã dela É socadão, é socadão É socadão Ela bateram neurose com a minha dona Hoje ela frotou no baile com a safadona Acabava, chega a bola dessa rodinha safadona Então, ouça a batida e já entra no clima da penetração De cima pra baixo, de baixo pra cima, sente a sensação Tô ficando louca, muito louca de tesão BR da Tijuca Quando eu te vi lá no baile, apertei sua mão Fui sinal com o dedinho que hoje a noite vai ser no colchão Vou ficar de quatro, sequência da compressão Tapa na cara, na bunda, soco na costela Aqui no Turano você me maceta, botando e tirando, enlouquece a pepeca Ah, 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 raja uma calcinha, fiquei molhadinha Puxo batidinho, passando a linguiça É a verdadeira noite da malícia Ah, 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 tapa na cara, na bunda, soco na costela Aqui no Turano você me maceta, botando e tirando, enlouquece a pepeca Ah, 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 raja uma calcinha, fiquei molhadinha Esse é o Tiago Silvestre Tapa na cara, na bunda, soco na costela Aqui no Turano você me maceta, botando e tirando, enlouquece a pepeca Ah, 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 raja uma calcinha, fiquei molhadinha Puxo batidinho, passando a linguiça, é a verdadeira noite da malícia Ah, 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 bom Ouça a batida e já entra no clima da penetração Vem, vem, precisa Sexta-feira aqui no Dic, chapaldo pra one naona Revei lá pro Brizolão, taxu, taxu, sem parar Horta, Hulk, Mendes e no Dick hoje é noite da satanha Tudo respeito, só sua posição do Cristiano Santos Vai jogar pro DJ Ita Polo, vai jogar de pé na aberta Vai jogar pro DJ Ita Polo, vai jogar de pé na aberta Passa joga na xereca Aquele pique Vem, vem princesa Sexta-feira aqui no Tiquicha Pode, pode, pode Devei lá no brisola Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Gostoso comigo, gostoso comigo Gostoso comigo Gostoso comigo Pode, pode, pode Pode, pode, pode Gostoso comigo Pode, pode, pode Vai, 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 vai Gostoso comigo Vai, 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 vai Gostoso comigo Desse jeito tá foda Causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Diabo Silvestre Ô piranhão Só que no tênhagas A morda Hey Por isso se você Wondar Cô Chimpe callin' me Chimpe callin' me Cô Chimpe callin' me Chimpe callin', Cô Chimpe callin' me Chimpe callin' me Chimpe callin' me Chimpe callin' me Amém.